Vamos pegar a fila, Jardim. Vamos pegar a fila, Jardim. Vamos pegar a fila, Jardim. Vamos pegar a fila. Vamos pegar a fila, Jardim. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 É o seguinte, primeiro vou apresentar as bailarinas para os jovens que estão com a banda aqui embaixo. Primeiramente, nossa querida bailarina Boninassa, Vanessa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Coração que só bate em razão de te amar Glória a honra, só você se deslizou Você tem o amor, a capa de bom, o teu cheiro e a vida te dá A imensa verdade está no seu lado Tem o mar, tem o filho de cantinho, eu te vou por isso As coisas que não foi a cara, eu sou alegre, assim você me parou As coisas que não foi a cara, eu sou alegre, assim você me parou A paz de você, hoje só feliz, vivendo só com o meu amor Você tem o meu Deus, sou alegre, assim você me parou Só com o meu amor Você tem o meu Deus, você me parou Eu sou alegre, assim você me parou Você tem o meu Deus, 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 você me parou Eu sou alegre, assim 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 você me parou Abertura O Brasil vai estar no salão O Brasil vai estar no salão O Brasil vai estar no salão